E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Antes cês tão vendo que eu já comecei o vídeo de um jeito estranho, né? Primeiro de tudo, muito estranho, porque eu tô sem boné, né? Eu tô aqui com esse cabelo meu aqui, todo desuado, tanto bagunçado. E em segundo lugar, mano, outra coisa aqui. Olha onde que eu tô, mano. Parece que eu tô fazendo aqui um vídeo do mendigo. Porque eu tô aqui, mano, na sarjeta, tá ligado? E o que aconteceu foi o seguinte, galera. Eu tava indo gravar um vídeo, mano. Eu tava indo fazer um teste com a minha Today. Eu tava indo fazer um vídeo também, tentando empinar com a Today. Só que já faz uns dias aí que eu vejo que a Today não tá muito legal, né? Tipo assim, o dia que eu peguei ela lá no Paulinho, que a gente fez a revisão nela. Eu peguei ela e ela começou a cavucar, tipo assim, a corrente na relação. E eu achei estranho. Eu acabei que eu nem fiz um vídeo disso, nem comentei sobre esse assunto. Só que aí, eu fui e fiz um vídeo comprando uma corrente nova pra Today. Eu comprei uma corrente pra Today que custa aí 400 reais, mano. Uma corrente muito cara. Quem que me mandou mensagem? Vixe Maria. O pessoal da Autogira. Eu mandei a foto do que aconteceu aqui, mano. Ele já tá em choque. É nada, mano. Uma agulha muito forte. É muito forte. Porque, galera, vou explicar aqui o que que aconteceu, mano. Eu tava vindo aqui, ó, daquela avenida ali, tá ligado? Vindo, curtindo o rolê. E eu ia pra aqueles cantos lá, tá ligado? Eu ia lá pra aqueles cantos. Porque eu ia lá na rua do grau pra pegar e dar uns rolê com a Today. Fazer os testes que eu tinha de fazer. Ia pra lá, tá ligado? Pra eu não fazer isso no meio da rua. Eu ia tentar dar um grau com ela, né? Porque eu tô vendo que ela tá subindo bem facinho. E o freio dela tá filé. Então, dá pra mim aprender a empinar. E eu também queria dar umas esticadas nas marchas. Afinal, nessa revisão, a gente trocou a relação e o pião. E eu tô sentindo que a moto tá desenvolvendo muito mais. Tipo, ela tá dando muito mais final, sabe? Ela tá indo muito mais rápido, a velocidade final. E o que aconteceu é isso aqui, ó. Correntona, mano. Essa é a corrente que eu acabei de comprar. Novinha, mano. Coisa mais linda. A beirada dela é dourada, né? Eu não achei que ia ficar legal desse jeito. Essa corrente com a beiradinha ali dourada. Mas ficou bem legal. Agora, o que aconteceu aqui, mano, foi o seguinte, ó. Aqui, galera. Ó. Aqui tava o pião, né, mano? Isso aqui já tava meio que roçando. Porque o motor é muito forte. Tipo, como o motor é muito forte, ele puxa demais. E a corrente acaba roçando o pião. E se, caso a corrente e o pião não roçar, acaba roçando a engrenagem que trava o pião, né? E foi o que aconteceu. E aí, a gente tinha soldado pra parar. Tinha colocado uma solda. Só que a solda não aguentou, mano. O bagulho tá muito forte e arrebentou a solda, velho. Arrebentou com tudo, mano. A solda, velho, do negócio, tá ligado? Até fechar aqui, ó, essa torneirinha. Tô esperando aqui agora o meu socorro, né? Meu carro chegar aqui pra me colocar. Tudei na carretinha. Provavelmente, eu tenho que mandar a moto pra São Paulo, mano. Pra oficina da Autogiro, pra pegar e ver isso aí, mano. Que dó, velho. A motoca, mano. É difícil, mano. É complicado. Mas projeto de moto antiga dá muito B.O., né, galera? Dá muito B.O., mano. Estraga muita coisa. Nesses dias estragou o estribo. Agora estragou isso. Com certeza a gente vai arrumar isso. E se bobear, aparece imprevisto coisa nova pra arrumar. Tipo, é difícil deixar a moto 100% redonda, mano. Uma hora vai ficar. Mas até lá, mano, vai dar bastante trabalho, hein? Vai dar bastante trabalho porque... Vou te contar, viu? O negócio não para, mano. Olha ali, velho. Deu ruim total ali no troço, velho. Arraossou tudo porque acabou com tudo, mano. Ó, esperar aqui agora a carona, né? Enquanto isso, já vai lá no meu site também, ó. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Vai lá. Garante um boné seu do canal. Porque logo, logo vai acabar aí a promoção que eu tô fazendo. Mano, corre lá pra garantir aí o seu boné, tá ligado? O seu boné, sua brusa, sua camiseta do canal. Que tá muito top. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E detalhe, chega muito rápido, hein? Chega bem rápido. Aí, o carrinho chegou. A carretinha aqui atrás. E agora é a hora, né? Agora é a hora. Eu já vou soltando isso aqui, ó. Pra colocar a moto aqui. E caramba, hein? E caramba, hein? Aí. E caramba, hein? E caramba, hein, galera? Bom, vamos embarcar ela aqui. A Brava tá esperando. Pra gente pegar e ver o que que vai aprontar, né? O que que a gente vai fazer. Vai, velho. Dá beco. Eita. Mano. Negócio. É pesadinho, velho. Negócio é pesadinho. Bom, vamos travar ela aqui e vamos ver. O que que vai aprontar com essa motóquia? Mas você vai ter que mandar ela pra São Paulo. Se a gente arruma aqui, não treina mesmo. Eu não sei. Vamos travar ela aqui e vamos resolver. Prontinho. Tá até amarrado aqui já, mano. Acho que daqui não cai, tá ligado? Vai que vai. E vamos entrar aqui no carro. Bom, vamos lá pra casa pra gente resolver. E deixa o like aí também, que ajuda muito. Porque depois dessa, eu vou precisar do likezinho de vocês aí. Então deixa o like aí, ó. Pra ajudar aqui no canal. Dezona. Tá embarcada. Arriba, meus amigos. Arriba. Duas horas depois. É, minha querida. Você vai ter que esperar aí o seu bonde pra São Paulo, né? É, você vai ter que ir lá pra Alto Giro, fia. Vai ter que ir. E vamos fazer o seguinte, né, mano? Já que eu tô ferrado, tudo aí. Foi pro vinagre ali. Vai ficar uns dias parado. Vou dar um rolê aqui de CBZoca. Vamos sair aqui. Colocar a chavezinha aqui. Aí, 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 meuzinha. Calma aí. Tem que amaciar esse motor aqui também, rapaziada. Não é só a Today, não. Quem sabe no futuro nós não colocamos um motor igual o de CB1000 na Today, né? Eu não duvido nada, tá ligado? Do jeito que nós é meio louco da cabeça, tio. É perigoso, viu? Perigoso nós fazer isso aí mesmo. Eu não duvido de nós, não. É, já cai lá na piscina com a moto sem querer. Mas aí já viu, né? Bom, vamos dar uma volta aqui. Que eu vou explicar pra vocês o que que eu vou aprontar com a Today agora, mano. O que que eu vou fazer com ela certinho, tá ligado? Nessa nova etapa aí que a gente vai ter que resolver a questão do eixo ali do peão. Vamos lá. Corveteira. Brau, fio. Próximo passo agora pra Today vai ser o quê, galera? Vou esperar o final de semana acabar, né, mano? Porque agora estamos bem no final de semana aí. E a Today vai ter que ir lá pra Marília, que é onde é a oficina da Outro Giro. E vamos ter que trocar esse eixo aí do peão, né, mano? O Henrique falou pra mim que vai ter que abrir o motor pra fazer isso. Então, bom que já dá até uma olhada, ver se tá tudo certo na motoca, ver se não vai... Ver se não tem nada ali meio que pronto pra quebrar, né? Mas uma revisão vai ser feita aí preventivamente, né? Essa não é nem necessária a revisão. Porém, vai ser necessária a troca do eixo, mano. Eu pensei em soldar. Só que, galera, soldar, mano, não dá certo, velho. Porque já tava soldado o peão, cês viram, e a solda não aguentou. Então, não compensa, mano. Soldar de novo, porque vai quebrar de novo. Vai acontecer aí a mesma coisa, mano. Vai acontecer a mesma coisa se pegar e soldar de novo o negócio, tá ligado? Tem que pegar e trocar a peça. Trocar essa peça aí, porque solda não vai dar certo, mano. Solda é gambio, tio. E não acelera também. O bagulho é doido. Não quer dar umas puxadas, né, mano? Eu não quero acelerar a moto igual se ela estivesse estragada, né? Eu tenho que acelerar a moto à vontade e ela tem que... Não pode quebrar a corrente, não pode quebrar as coisas, né? Porque, pelo amor de Deus, né, mano? O negócio de quebrar uma corrente, quebrar isso, quebrar aquilo, fi... É complicado, né, mano? Complicadão mesmo, tá ligado? Mano, aqui tem umas casas massas, hein, galera? Quem sabe aí, no futuro, a gente não aluga uma casa pra cá ou então até compra, né? Ó, só casona, fi. Vai, vai. Tem até um gramadão verde aqui, ó, que dá pra brincar com o cachorro. Aí, dá pra levar o Jack ali pra dar uma brincada. Hã? O Jackzão ali brincando no parquinho, todo feliz. Já pensou? A câmera tá gravando esse movimento? Tá gravando esse movimento lindo. O asfalto aqui só tá um pouco zoado. Mano, CB1000 zoa, né? Tô louco pra pegar a estrada com ela, velho. Vou pegar a estrada com ela a qualquer hora. Olha aí, vê quantos que ela pega aí. Quanto será que a bichinha pega, né, mano? Quanto será que ela pega na estrada, hein? Uma dúvida cruel. Olha aí! Ô, louco, bicho! Mano! Ai, 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 ai. Eu achei que a Tuday tava correndo, mas acho que a Tuday não corre tanto assim, não, hein? Uh, uou, uou! Você é louco, ó! Mano, o negócio vem com tudo, galera. Que é mil, fi. Aqui o bagulho é... Ó, a BS. A BS tá em dia? A BS tá em dia, mano. A BS tá funcionando certinho. Colocar uma BS na Tuday, mano. Hum, Tudayzona, né, mano? Tudayzona. Quem diria que ela ia virar esse monstrinho que virou, né, galera? E, mano, bichinha da falatória, hein? Porque, falando pra você... É, cada comentário que eu vejo nos vídeos da... Por parte da Tuday, que é coisa de louco, mano. Coisa de louco, tá ligado? O louco, fio. Aquilo ali é a roleta russa, hein? É, vem que vem no meio do semáforo, tá nem vendo. Nossa, cê! Moleque do céu! Essa moto é um tesão, né, mano? Essa moto é um tesão. Controle de tração tá ligado. Deu uma segurada, pitou no painel. É, ele segura, mano. Ele fica dando essa mancadinha de querer segurar aí o giro, mano. Quando cê acelera, é muito forte. Ih, chegou a shimá. Cê chegou a shimá. Chegou a shimá. Radar aqui. Opa! CPBille! Moleque, o motoca tá ficando amaciada. Tá ficando brabo, hein? Nossa! Ih, um leão, velho. O bagulho é um leão, mano. Cê acelera, de jeito que cê acelera... Ó, cortou, cortou. Cortou no controle de tração, hein? Desceu pelo controle de tração aqui. Não foi eu que falei, não. Cortou de novo. Que louco, mano. O bagulho corta mesmo, né? O controle de tração tá no último, galera, ligado? É, dá até pra desligar, tá ligado? Se eu quiser, eu desligo, mas... O melhor deixar ligado por enquanto, né? Tô pegando as mães das motos. Tô aprendendo a andar com ela ainda. Então, vamos com o carro. Uh, moleque! Mano, não me arrependo de ter comprado essa moto, não, hein, mano? Tesão essa moto aqui. E moto zero, né, mano? Moto zero é outro bagulho, né, mano? Moto zero, sei lá. É diferente andar, hein, mano? É macia demais, mano. Macia demais. Bom, vamos tentando aí agora consertar a nossa Tudeizeira, que tá indo pra Marília, tá indo pra São Paulo. Logo a bichinha vai ficar zero. Ó, RMD50 nova. E qualquer outra super tenner, né? Rapaz, aí sim, hein? Aí sim, hein, tchuzão, ó. Olha, RMD50. Nossa, que bonita essa aqui. Merece até um pouquinho pro lado, assim, ó. Olha que louca, mano. Doida, hein? Bem doida, hein? Bom, vamos fazendo o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia no canal. Meio dia, seis horas da tarde. Então, fica ligado. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e é... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri